Agora, para valer, foi regulamentada pelo GDF a lei dos puxadinhos na Asaçu, como a gente adiantou aqui ontem, assim que saiu no Diário Oficial. O decreto traz regras para comércios que avançaram nos fundos das lojas, entre os bloqueios e nas extremidades das quadras. Agora, o novo texto garante que o perímetro em frente às fachadas voltadas para superquadras poderá ser ocupado até uma distância de 6 metros. Já estou falando das regras. A construção pode ter térreo, pode ter subsolo e sobreloja. Ou então, jardim e mesas. Projetos paisagísticos estão liberados, mas cercas e grades não são proibidas. No segundo cenário, dos puxadinhos entre os blocos, apenas térreo pode ser ocupado com móveis, desde que se preserve a faixa dos 2 metros de largura de cada lado do bloco para a circulação de pedestres. Já nas calçadas, que ficam localizadas nas extremidades das quadras, os comerciantes só podem ocupar o térreo com mesas, cadeiras e todos. E os comerciantes terão 90 dias para solicitar à administração do plano piloto um documento. Esse documento é chamado de concessão de uso onerosa. Ele é válido por 15 anos, que podem ser prorrogáveis. A partir daí, terão que pagar uma taxa anual, calculada com base no IPTU, para que possam regularizar a ocupação. Então, pode fazer puxadinho, mas tem regra, não é do jeito que quer, não. Nós fomos ouvir, então, o representante do Sindicato dos Bares e Restaurantes para saber como é que eles receberam essa notícia. Vamos ouvir. Para o nosso setor, o ganho vai ser grande, porque a gente passa a ter a coisa mais importante para nós, empresários, que é a segurança jurídica. Porque, a partir do momento em que você tinha uma lei em janeiro, em que nós, empresários, não conseguíamos aplicá-la, ou seja, não conseguimos colocar em prática, não conseguimos pegar autorização, não conseguimos aprovar o nosso projeto, mostrava que essa lei estava inexequível, enquanto não saísse o processo de regulamentação. E, paralelamente, a lei estava em vigor.